O Instituto Penitenciário Feminino de Porto Alegre ampliou o número de vagas. Uma parceria entre a SUSEP e o Poder Judiciário permitiu a construção de um novo espaço, que pode receber até 16 detentas. O prédio da SUSEP, localizado no bairro Partenon, é onde as apenadas de Porto Alegre e região metropolitana cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto. Ele foi inaugurado em 2002 e trouxe melhores condições de trabalho para os funcionários e de estadia para as detentas. Hoje, são 69 vivendo no local, que pode receber até 84 mulheres. Tem regras, tem limites, tem que ter respeito de ambas as partes, não só da direção, como também das presas. Eu não tenho queixa de ninguém da direção. Para mim está tudo bem, só faz quatro meses que eu estou na casa. Nós temos 80% de trabalho externo, que saem pela manhã e voltam à noite, trabalham nos PACs, trabalham com carteira assinada. Recentemente, em uma parceria inédita entre a Vara de Execução de Pena e Medidas Alternativas e a SUSEP, foram destinados R$ 70 mil, originados das multas penais aplicadas a réus, para a construção de um novo espaço. Inaugurado este mês, o local vai disponibilizar mais vagas. E essa solução surge exatamente quando o Poder Judiciário, através da VEPA, e o Poder Executivo, através da SUSEP, se unem em uma parceria para construir um prédio módico. Frente às demandas do sistema prisional, é uma coisa módica, mas que vai resolver muitos problemas para as presas que dele precisam. São 16 vagas, para nós excelente, porque são para pessoas presas que virão, que tenham problemas de locomoção, que não precisarão subir as escadas, e para gestantes. A parceria entre o Executivo e o Judiciário também vai beneficiar a primeira estrutura, com novas reformas, e os projetos que utilizam recursos da Vara de Execução de Pena devem se estender para outras áreas. Os juízes de todo o Estado estão procurando exatamente usar esse dinheiro, que vem, não vou dizer de origem criminosa, o dinheiro, mas que tenha surgido de um fato criminoso, para que ele possa voltar para a sociedade de forma positiva. E isso não inclui só o sistema penitenciário.